O Saber Direito desta semana é uma análise do direito sucessório à luz da jurisprudência. Apresenta morrer e suceder, herança e seus beneficiários, sucessão legítima, a herança do companheiro sobrevivente e sucessão testamentária. A professora é a advogada Raquel Lucas Bueno. Agora, o Saber Direito. Olá, meus queridos, estamos de volta na nossa aula de número 4 para tratar de um tema de suma importância, principalmente diante dos atuais acontecimentos. Esse tema é o direito sucessório, invocando aí a união estável. Como é a divisão sucessória quando eu trato de casais que não eram casados, mas que viviam em união estável, ok? Então, eu preciso saber se há uma distinção no ordenamento normativo brasileiro que diferencia o tratamento sucessório do cônjuge sobrevivente da companheira ou companheiro sobrevivente. E aí, obviamente, antes de eu falar sobre o artigo 1790, extremamente polêmico, certo? Eu preciso primeiro tecer algumas considerações a respeito da própria união estável desse instituto. Então, percebam, a união estável, ela foi reconhecida como entidade familiar por ocasião da Constituição de 1988. Então, você pega o artigo 226 da CF, da Constituição, e você vai perceber que o nosso constituinte originário, ele reconheceu como entidades familiares. Aquela entidade familiar decorrente do casamento, seja ele civil ou religioso, com efeito civis. Também nós temos a entidade familiar que é oriunda da relação convivencial, ou alguns preferem chamar de família informal, que é a família decorrente da união estável. E aí, além disso, a Constituição falou sobre uma entidade familiar que é constituída por qualquer dos genitores, pai ou mãe, mais a respectiva prole, que é o que a gente chama de família monoparental, certo? Até então, essa união estável, ela só existia do ponto de vista aí, fático. Na sociedade, não havia o reconhecimento de efeitos jurídicos a esse tipo de enlace afetivo. É claro, muitas águas rolaram e, através de decisão do STF, foi reconhecida a união estável homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. Então, quando eu analiso o Instituto da União Estável no Código Civil, eu observo que o Código Civil ainda fala que é uma união de homem e mulher, que seja também pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. O que a gente denomina de afexio maritalis. Esse requisito, que é o requisito subjetivo, afexio maritalis, é o requisito mais importante na configuração da união estável, certo? A gente tem que lembrar também e fazer algumas considerações sobre o histórico normativo. Como assim, Raquel? O histórico normativo. Simples. Primeira coisa é entender que o divórcio no Brasil, ele só surge com a legislação, houve uma emenda constitucional, obviamente, e uma lei regulamentadora, que foi a lei 6.515 de 77. Foi quando o divórcio passou a ser admitido. Só que percebam, mesmo o divórcio sendo admitido, não havia o reconhecimento da união estável. Então, ela passou a ser uma união tipicamente fática. E aí, o que acontece? Mesmo eu promovendo o divórcio, não se permitia, num primeiro momento, a pessoa se casar novamente. Então, primeiro, o divórcio era impedido, era proibido. E aí, é claro, depois que houve uma liberação por parte do direito italiano, houve também a liberação aqui no Brasil. E aí, passou-se a admitir o divórcio. Então, a gente passou por algumas evoluções. A questão do desquite, a pessoa desquitada, a pessoa separada, a pessoa divorciada. E aí, somente em 77, a gente tem, de fato, uma norma regulamentadora. Então, percebam bem, temos o divórcio e isso não fez com que essas relações afetivas entre as pessoas que estavam divorciadas, ou até mesmo pessoas solteiras, mas que não queriam se casar. Essas relações, durante um bom tempo, elas foram relegadas ao anonimato, à exclusão social. E aí, foi preciso a Constituição reconhecer oficialmente a união estável como entidade familiar, para as coisas começarem a se alterar. Percebam que eu falei começar a alterar. Então, percebam bem, aí, depois da Constituição de 88, que reconhece como entidade familiar a união estável, é que a gente começa a dar os primeiros passos rumo à conquista de direitos e também o quê? Não só conquisto alguns direitos, como também eu vou acabar assumindo alguns deveres, algumas obrigações. Olha que interessante. Apesar da Constituição de 88 reconhecer a união estável, no primeiro momento, entre homem e mulher, certo? Aí, nesse caso específico, a Constituição reconhece essa união afetiva, acima de tudo, postulada a afetividade, como sendo união estável, muita coisa não foi alterada na prática. Então, foi necessário, era necessário que outros instrumentos normativos complementassem o estudo, a análise e a efetivação de direitos nas tais relações informais. Então, percebam, depois da Constituição de 88, nós tivemos dois instrumentos normativos importantes. Nós tivemos aí a Lei 8971, de 94, e a Lei 9278, de 96. Esses instrumentos normativos vieram tentar regulamentar, de uma forma mais pormenorizada, a tal da união estável, que até então, ela só era permitida se a pessoa fosse, no caso aqui, separada judicialmente. Eu só poderia contrair a união estável se eu fosse com uma pessoa solteira, uma pessoa viúva ou uma pessoa separada judicialmente, desquitada. Então, não valia a separação de fato, como a gente tem hoje. Então, uma pessoa que está casada no papel, ela pode, se ela está separada de fato, não tem mais a afetividade, o vínculo, ela pode contrair, sim, uma união estável, desde que ela esteja separada de fato, certo? Agora, naquela época dessas primeiras leis, 94, 96, você tinha até requisitos temporais. Então, a união estável exigia que as pessoas envolvidas fossem solteiras, fossem separadas judicialmente, ou desquitadas, ou viúvas, e também exigia que elas estivessem juntas por mais de cinco anos, ou que tivessem prole comum. Então, percebam, os requisitos da união estável estavam bem delimitados, eram mais objetivos. O que que aconteceu? Passaram essas leis, leis essas, que trataram da parte de alimentos, da parte de sucessões da companheira ou do companheiro, a parte também de direito real de habitação, nós vamos abordar essa temática, tá? Outra coisa importante, embora a Constituição de 88 tenha reconhecido a união estável como uma entidade familiar, olha o detalhe, as ações envolvendo conflitos decorrentes do rompimento dessas relações, essas ações continuavam na vara cível, tratando essas relações como se fosse uma sociedade de fato, situação no mínimo absurda. Então, foi preciso que a lei 9278, tá? De 96, dissesse expressamente, olha, a partir de agora, as ações envolvendo a dissolução desses vínculos, ela deve ser julgada, sua tramitação deve ser no juízo de família e não na vara cível. Não tem sentido, certo? Mas aí, qual o detalhe? A gente sabe que, apesar da evolução que nós temos hoje a respeito da união estável, nós temos aí o reconhecimento, já falei anteriormente, da união estável homoafetiva, é importante ressaltar que, apesar desses passos que a gente deu sempre pra frente, no sentido de efetivar direitos, de conseguir mais garantias, a gente ainda tem alguns reparos a serem feitos. Então, na verdade, o que aconteceu? Depois dessas leis que eu falei, 94, 96, nós tivemos também o Código Civil, né? É claro, o Código Civil de 16 e agora o Código em vigor, o Código Civil de 2002. E aí, o nosso Código Civil de 2002, até mesmo reproduzindo alguns requisitos que estavam previstos nessas leis anteriores, o Código Civil, ele foi muito sucinto. E ele disse assim, olha, a união estável, ela é fática. As pessoas, elas não estão preocupadas em formalizar documentos, porque se elas estivessem preocupadas em formalizar documentos, elas teriam se casado, elas teriam se submetido a um procedimento de habilitação. Beleza, está perfeito. A questão é que, apesar dessas relações serem fáticas, elas vão produzir uma série de consequências jurídicas. Então, por exemplo, se o casal não falar nada sobre qual regime de bens que ele adotou, então eu vou presumir o regime legal, o regime residual ou o supletório, que é o regime da comunhão parcial de bens. Perfeito. Além disso, o Código fala sobre deveres dos conviventes, né? Nós temos também os deveres conjugais, nós temos deveres convivenciais, ok? Então, além desses deveres, fala sobre as causas impeditivas que se aplicam ao casamento e se aplicam também à união estável, né? Exceto aquela parte lá das pessoas casadas, porque a pessoa pode estar casada no papel, mas contrair uma união estável, desde que ela esteja separada, de fato, no mínimo. Então, percebam, o nosso Código Civil, ele acabou trazendo para o conceito da união estável determinados requisitos muito indeterminados. Então, união pública, união contínua, duradoura, com o objetivo de construir família. Então, análise, percebam que agora nós não temos parâmetros temporais. Então, se eu não tenho parâmetros temporais, não precisa ter prole em comum, não precisa nem morar junto, não há dever de coabitação. Então, a gente vive na atualidade um grande problema, primeiro, para configurar a união estável e depois para poder aplicar a ela tanto a parte da ameação, da divisão patrimonial intervivos, como a causa mortes, a parte do direito sucessório. Então, percebam, por você não ter parâmetros mais concretos, mais palpáveis, atualmente a jurisprudência é que tem feito a análise de diferentes situações casuísticas, dizendo que há diferença, por exemplo, do casamento, da união estável, o tal do namoro qualificado, que é uma nomenclatura que agora também tem sido utilizada pelos tribunais. Tudo isso na tentativa de solucionar problemas normativos, de textos normativos que o quê? Que não tem aqui uma técnica muito apurada, certo? Então, primeiro, a gente tem que superar a dificuldade da configuração da união estável. É claro, seria muito correto, seria preferível que os casais que vivem em união estável, eles fizessem seus contratos de convivência, seus contratos escritos, até mesmo por meio de instrumento particular ou aquela tal escritura pública declaratória de união estável. Lembrando que dentro dessa celeuma, dessa problemática que eu estou apresentando para vocês, eu ainda tenho hoje a realidade das famílias simultâneas ou das famílias paralelas, o tal do poliamorismo. Então, percebam, são arranjos que envolvem três, quatro, cinco ou mais pessoas que querem estar juntas, que se relacionam afetivamente, que constroem patrimônio juntas e vai chegar ao momento em que o amor acaba, haverá questão da divisão patrimonial a título de meação e o pior, quando um desses sujeitos falecer, como é que eu vou fazer a divisão? Percebam, a união estável, ela foi reconhecida como entidade familiar por ocasião da Constituição de 1988. Então, você pega o artigo 226 da CF, da Constituição e você vai perceber que o nosso constituinte originário, ele reconheceu como entidades familiares. Aquela entidade familiar decorrente do casamento, seja ele civil ou religioso com efeito civis, também nós temos a entidade familiar que é oriunda da relação convivencial, ou alguns preferem chamar de família informal, que é a família decorrente da união estável e aí, além disso, a Constituição falou sobre uma entidade familiar que é constituída por qualquer dos genitores, pai ou mãe, mais a respectiva prole, que é o que a gente chama de família monoparental, certo? Até então, essa união estável, ela só existia do ponto de vista aí, fático. Na sociedade, não havia o reconhecimento de efeitos jurídicos a esse tipo de enlace afetivo. É claro, muitas águas rolaram e, através de decisão do STF, foi reconhecida a união estável homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. Então, quando eu analiso o Instituto da União Estável no Código Civil, eu observo que o Código Civil ainda fala que é uma união de homem e mulher que seja também pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, o que a gente denomina de afexio maritalis. Esse requisito, que é o requisito subjetivo, afexio maritalis, é o requisito mais importante na configuração da união estável. Certo? A gente tem que lembrar também e fazer algumas considerações sobre o histórico normativo. Como assim, Raquel? O histórico normativo. Simples. Primeira coisa é entender que o divórcio no Brasil, ele só surge com a legislação, houve uma emenda constitucional, obviamente, e uma lei regulamentadora, que foi a Lei 6.515, de 77, foi quando o divórcio passou a ser admitido. Só que percebam, mesmo o divórcio sendo admitido, não havia o reconhecimento da união estável. Então, ela passou a ser uma união tipicamente fática. E aí, o que acontece? Mesmo eu promovendo o divórcio, não se permitia, num primeiro momento, a pessoa se casar novamente. Então, primeiro, o divórcio era impedido, era proibido. E aí, é claro, depois que houve uma liberação por parte do direito italiano, houve também a liberação aqui no Brasil, e aí passou-se a admitir o divórcio. Então, a gente passou por algumas evoluções, a questão do desquite, a pessoa desquitada, a pessoa separada, a pessoa divorciada. E aí, somente em 77, a gente tem, de fato, uma norma regulamentadora. Então, percebam bem, temos o divórcio e isso não fez com que essas relações afetivas entre as pessoas que estavam divorciadas, ou até mesmo, a pessoa solteira, mas que não queriam se casar. Essas relações, elas, durante um bom tempo, elas foram relegadas ao anonimato, à exclusão social. E aí, foi preciso a Constituição reconhecer oficialmente a união estável como entidade familiar, para as coisas começarem a se alterar. Percebam que eu falei começar a alterar. Então, percebam bem, aí, depois da Constituição de 88, que reconhece como entidade familiar a união estável, é que a gente começa a dar os primeiros passos rumo à conquista de direitos e também o quê? Não só conquisto alguns direitos, como também eu vou acabar assumindo alguns deveres, algumas obrigações. Olha que interessante. Apesar da Constituição de 88 reconhecer a união estável, no primeiro momento, entre homem e mulher, certo? Aí, nesse caso específico, a Constituição reconhece essa união afetiva, acima de tudo, postulada a afetividade, como sendo união estável, muita coisa não foi alterada na prática. Então, foi necessário, era necessário que outros instrumentos normativos complementassem o estudo, a análise e a efetivação de direitos nas tais relações informais. Então, percebam, depois da Constituição de 88, nós tivemos dois instrumentos normativos importantes. Nós tivemos aí a Lei 8.971, de 94, e a Lei 9.278, de 96. Esses instrumentos normativos vieram tentar regulamentar, de uma forma mais pormenorizada, a tal da união estável, que até então, ela só era permitida se a pessoa fosse, no caso aqui, separada judicialmente. Eu só poderia contrair a união estável se eu fosse com uma pessoa solteira, uma pessoa viúva ou uma pessoa separada judicialmente, desquitada. Então, não valia a separação de fato, como a gente tem hoje. Então, uma pessoa que está casada no papel, ela pode, se ela está separada de fato, não tem mais a afetividade, o vínculo, ela pode contrair, sim, uma união estável, desde que ela esteja separada de fato, certo? Agora, naquela época dessas primeiras leis, 94, 96, você tinha até requisitos temporais. Então, a união estável exigia que as pessoas envolvidas fossem solteiras, fossem separadas judicialmente ou desquitadas ou viúvas e também exigia que elas estivessem juntas por mais de cinco anos ou que tivessem prole comum. Então, percebam, os requisitos da união estável estavam bem delimitados, eram mais objetivos. O que que aconteceu? Passaram essas leis, leis essas que trataram da parte de alimentos, da parte de sucessões da companheira ou do companheiro, a parte também de direito real de habitação. Nós vamos abordar essa temática, tá? Outra coisa importante, embora a Constituição de 88 tenha reconhecido a união estável como uma entidade familiar, olha o detalhe, as ações envolvendo conflitos decorrentes do rompimento dessas relações, essas ações continuavam na vara cível, tratando essas relações como se fosse uma sociedade de fato. Situação, no mínimo, absurda. Então, foi preciso que a lei 9278, tá? De 96, dissesse expressamente, olha, a partir de agora, as ações envolvendo a dissolução desses vínculos, ela deve ser julgada, sua tramitação deve ser no juízo de família e não na vara cível. Não tem sentido, certo? Mas aí, qual o detalhe? A gente sabe que, apesar da evolução que nós temos hoje a respeito da união estável, nós temos aí o reconhecimento, já falei anteriormente, da união estável homoafetiva, é importante ressaltar que, apesar desses passos que a gente deu sempre para frente, no sentido de efetivar direitos, de conseguir mais garantias, a gente ainda tem alguns reparos a serem feitos. Então, na verdade, o que aconteceu? Depois dessas leis que eu falei, 94, 96, nós tivemos também o Código Civil, né? É claro, o Código Civil de 16 e agora o Código em vigor, o Código Civil de 2002. E aí, o nosso Código Civil de 2002, até mesmo reproduzindo alguns requisitos que estavam previstos nessas leis anteriores, o Código Civil, ele foi muito sucinto. E ele disse assim, olha, a união estável, ela é fática. As pessoas, elas não estão preocupadas em formalizar documentos, porque se elas estivessem preocupadas em formalizar documentos, elas teriam se casado, elas teriam se submetido a um procedimento de habilitação. Beleza, está perfeito. A questão é que, apesar dessas relações serem fáticas, elas vão produzir uma série de consequências jurídicas. Então, por exemplo, se o casal não falar nada sobre qual regime de bens que ele adotou, então eu vou presumir o regime legal, o regime residual ou o supletório, que é o regime da comunhão parcial de bens. Perfeito. Além disso, o Código fala sobre deveres dos conviventes, né? Nós temos também os deveres conjugais, nós temos deveres convivenciais, ok? Então, além desses deveres, fala sobre as causas impeditivas que se aplicam ao casamento e se aplicam também à união estável, né? Exceto aquela parte lá das pessoas casadas, porque a pessoa pode estar casada no papel, mas contrair uma união estável, desde que ela esteja separada, de fato, no mínimo. Então, percebam, o nosso Código Civil, ele acabou trazendo para o conceito da união estável determinados requisitos muito indeterminados. Então, união pública, união contínua, duradoura, com objetivos de construir família. Então, análise, percebam que agora nós não temos parâmetros temporais. Então, se eu não tenho parâmetros temporais, não precisa ter prole em comum, não precisa nem morar junto, não há dever de coabitação. Então, a gente vive na atualidade um grande problema, primeiro, para configurar a união estável e depois para poder aplicar a ela tanto a parte da ameação, da divisão patrimonial intervivos, como a causa mortes, a parte do direito sucessório. Então, percebam, por você não ter parâmetros mais concretos, mais palpáveis, atualmente a jurisprudência é que tem feito a análise de diferentes situações casuísticas, dizendo que há diferença, por exemplo, do casamento, da união estável, o tal do namoro qualificado, que é uma nomenclatura que agora também tem sido utilizada pelos tribunais. Tudo isso na tentativa de solucionar problemas normativos, de textos normativos que o quê? Que não tem aqui uma técnica muito apurada, certo? Então, primeiro, a gente tem que superar a dificuldade da configuração da união estável. É claro, seria muito correto, seria preferível que os casais que vivem em união estável, eles fizessem seus contratos de convivência, seus contratos escritos, até mesmo por meio de instrumento particular ou aquela tal escritura pública declaratória de união estável. Lembrando que dentro dessa celeuma, dessa problemática que eu estou apresentando para vocês, eu ainda tenho hoje a realidade das famílias simultâneas ou das famílias paralelas, o tal do poliamorismo. Então, percebam, são arranjos que envolvem três, quatro, cinco ou mais pessoas que querem estar juntas, que se relacionam afetivamente, que constroem patrimônio juntas e vai chegar ao momento em que o amor acaba, haverá questão da divisão patrimonial a título de meação e o pior, quando um desses sujeitos falecer, como é que eu vou fazer a divisão patrimonial pós-morte, já que o nosso Código Civil, ele foi preparado para uma divisão entre duas pessoas, entre o casal, por exemplo. Então, percebam, é preciso evoluir, é preciso a gente avançar um pouco mais. Então, percebam, como a gente já tem um histórico no Brasil de várias escrituras públicas, declaratórias, de união estável, poliafetiva, ou seja, os casais têm ido ao cartório, feito suas escrituras. Então, a questão é que a própria ministra Nancy Andrigui, quando estava à frente do CNJ, ela acabou dizendo, olha, eu recomendo aos cartórios que paralisem, que suspendam a emissão dessas escrituras até que a matéria seja regulamentada. Perceba que ela não proibiu, ela fez uma recomendação porque ela disse, isso aqui, quando der problema, nessas relações, elas se dissolverem e essas pessoas, esses arranjos múltiplos, baterem as portas do judiciário para resolver que não é mais meação, é triação, que é outra que dividiu a herança por quatro, cinco, viúvas ou viúvos. Então, quando isso bater na porta do judiciário, o judiciário tem que estar preparado. Então, essa matéria, ela tem uma certa urgência na sua regulamentação. Então, percebam, por que eu fiz toda essa introdução? Porque, na maioria das vezes, como o casal que vive em união estável, ele não busca a parte da formalização, a parte documental, então, o primeiro questionamento que a gente faz é o seguinte, já que esse casal não faz essa documentação, não formaliza essa união, ela é eminentemente fática, a gente tem um pequeno problema. Esse casal está junto, às vezes tem filho em comum, às vezes não tem, e aí eles adquirem patrimônio juntos, às vezes no nome de um, às vezes no nome do outro. A questão é, quando um dos dois falecer, o outro vai querer a sua parte de meação, a sua parte de herança. Só que, percebam, ele não vai entrar direto com a ação de inventário. Esse companheiro ou essa companheira sobrevivente não tem essa legitimidade de entrar de cara, de pronto, com a ação de inventário. Porque o juiz vai perguntar, qual é a sua legitimidade? Quem é você? Aí ela vai dizer, eu sou companheira. Então, primeiro, você precisa reconhecer a sua condição de companheira. E aí, isso é normalmente feito por meio de uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. E aí, um detalhe que eu chamo muito a atenção para os operadores. Quando você entra, imagina a companheira, a viúva, companheira sobrevivente, ela entra com a ação para reconhecer essa união estável pós-morte. Raquel, quem ela vai colocar no polo passivo? Pelo amor de Deus, não é o espólio, ok? Você vai colocar no polo passivo os herdeiros, as pessoas com quem você vai dividir, eventualmente, ou ratear a herança. Então, eu preciso, primeiro, reconhecer a minha condição de companheira. E depois que eu reconheço essa condição aí de companheira, é que eu posso o quê? Pedir a minha cota hereditária, se, eventualmente, essa cota existir. Certo? Então, Raquel, quando os herdeiros, quando todo mundo está de acordo, eu poderia, no inventário, pedir para o juiz que reconhecesse a união estável? Sim. Se a questão aqui não for de alta indagação, se ela for consensual, e aí você já tem mais do que várias provas, então é possível, sim, que o reconhecimento da união estável em situações bem peculiares, consensuais, elas possam ser resolvidas do próprio bojo do inventário. Certo? Raquel, então, primeiro você reconhece. É possível também que, além do litígio, eu quero reconhecimento da união estável e os outros filhos de um outro relacionamento não querem. Então, é possível que eu entre com a ação de reconhecimento da união estável após morte, contra, em face dos herdeiros, e também informe isso nos autos do inventário, para que, eventualmente, o magistrado faça o quê? A reserva da minha eventual cota hereditária. Então, percebam. Raquel, então, a companheira, ela reconhece a condição dela de herdeira, de companheira, e o que ela tem que fazer? Aí, a gente vai para a análise de como dividir o patrimônio no caso de união estável. E aí, percebam, apesar do Código Civil trazer uma lista infindável de artigos, falando da sucessão legítima, falando da sucessão do cônjuge, só reservou um único artigo na parte geral de sucessões para tratar da sucessão da companheira, qual seja o artigo 1790 do Código Civil. Para tratar desse assunto, eu chamo um estudante para fazer um questionamento. O artigo 1790 do Código Civil é constitucional? Aqui, eu estou muito feliz em tratar desse tema, principalmente pela atual postura do Excelso Supremo Tribunal Federal. Então, percebam, até agora, o artigo se mantém em vigor e ele, até então, ele é constitucional. Percebam bem, eu continuo aplicando o artigo 1790, apesar dos equívocos que esse artigo me promove. Então, na verdade, por que eu estou feliz? Porque essa matéria, ela foi levada até o STF e o STF, o julgamento que ainda não se encerrou, o julgamento foi suspenso, mas eu estou muito feliz porque eu creio que no ano de 2017, esse julgamento, ele vai sair. Então, faltam apenas três votos para ratificar a inconstitucionalidade desse artigo 1790. Então, quem quiser conferir e acompanhar essas cenas do último capítulo, eu tenho aqui a numeração, é o recurso extraordinário de número 878694. Então, esse recurso especial, a relatoria é do ministro Barroso e, segundo a relatoria do ministro Barroso, esse dispositivo, há muitos anos, a doutrina, a equipe toda do IBDEFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, ela tem questionado a constitucionalidade desse artigo 1790, até porque a constitucionalidade é questionável por trazer um tratamento sucessório anti-isonômico entre a companheira e entre o cônjuge sobrevivente. Então, é claro, na grande maioria, na maior parte da análise, você percebe que parece que o cônjuge sobrevivente, ele é mais beneficiado do que o companheiro. Então, percebam, se a união estável e se o casamento dão origem a diferentes entidades familiares, mas relacionando aqui, a constituição, ela não estabelece hierarquia, ela não diz a família top five ou a família que está no topo é a do casamento, depois da união estável, então não há aqui uma classificação ou a criação de subcategorias. Essas entidades familiares, elas são o quê? Elas não há hierarquia, elas são homogêneas. Então, qual é a justificativa de você ter vários direitos assegurados ao cônjuge sobrevivente e você restringir sobremaneira as hipóteses em que envolvem a união estável e o direito sucessório. Então, depois de muito se discutir, de muitas decisões até afastarem a incidência do artigo 1790, percebam que alguns magistrados, eles se revoltavam com a redação do artigo 1790 e quando o caso prático era levado ao seu julgamento, ele simplesmente afastava o artigo 1790 e aplicava o mesmo raciocínio da sucessão do cônjuge para a companheira. Então, depois de muito se discutir, essa matéria felizmente chegou até o STF, nós já temos oito votos ou pedido de vista, então esse julgamento ele está aí já saindo quentinho do forno e aí o que acontece? A partir do momento que se declara a inconstitucionalidade, eu vou aplicar o mesmo dispositivo para o cônjuge e para o companheiro e aí promover a tão sonhada igualdade ou isonomia material. Então, percebam que aqui também é importante a gente fazer a seguinte consideração. Raquel, muitos inventários, muitas situações já foram consolidadas ou solidificadas em aplicando-se o artigo 1790. Quando o Supremo declarar a inconstitucionalidade, o 1790, será que essa situação, as situações já acobertadas até por coisa julgada, atos jurídicos perfeitos, então elas serão atingidas? Claro que não, a gente tem que fazer essa análise ponderada. Então, o próprio ministro Barroso diz que provavelmente, uma vez reconhecida essa inconstitucionalidade, haverá sim a modulação de efeitos. Então, é preciso preparar até a sociedade para recepcionar essa inconstitucionalidade. Lembrando que a inconstitucionalidade é a exceção do sistema. A regra é que as normas presumem-se até prova em contrário, o que? A sua constitucionalidade, certo? Então, Raquel, agora eu quero analisar o tal do artigo 1790. Vamos para ele. O artigo 1790, ele estabelece o seguinte. Haverá o direito à herança em relação àqueles bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Na seguinte ordem. Então, percebam, aqui eu estou falando de uma herança que incide tão somente sobre aqueles bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Então, eu estou excluindo aqui aqueles bens adquiridos de forma gratuita, doações, legados, eu estou excluindo. Então, a pessoa recebeu uma herança ou recebeu uma doação. E eu também estou excluindo aqueles bens que o companheiro falecido adquiriu antes da união estável, que seriam bens particulares ou exclusivos. Beleza? Isso é o que consta do caput. Raquel, e aí? Além dessa previsão do caput, o que mais nós temos? Lá diz o seguinte. Como é que vai ficar a ordem de vocação sucessória envolvendo o companheiro sobrevivente? Ou o companheiro supérstite? Muito bem. Lá diz, eu vou entregar a herança aos descendentes em concorrência com o companheiro. E aí, o que acontece? O companheiro, ele concorre com os descendentes. Aqui, descendentes sem limite de graus. Igualzinho, era tratado lá no artigo 1829, inciso I, também do Código Civil. Raquel, e aí? Quando a companheira ou companheiro sobrevivente, ele concorrer com descendentes, com filhos, por exemplo, só do falecido. Então, olha que interessante. Se os filhos forem só do falecido, tá? Então, aqui a filiação, ela é unilateral. Aí, essa companheira, ela recebe metade do que competir aos filhos. Então, percebam, já tem um tratamento diferenciado. Se ela concorrer apenas com filhos do falecido, se ela fosse, né, se fosse cônjuge, receberia partes iguais. Mas, como ela é companheira, ela recebe metade do que competir aos filhos só do autor da herança. Raquel, e se os filhos forem comuns? Os filhos são da companheira sobrevivente e do autor da herança. Se a filiação, ela for comum, então, nesse caso específico, nós vamos dividir a herança em partes iguais. E se a filiação for híbrida? Filhos comuns e filhos de um outro relacionamento. Eu também vou dividir em partes iguais. Então, aqui eu chamo a atenção apenas e tão somente para a hipótese 1. É descendentes mais a companheira sobrevivente, desde que esses descendentes sejam todos descendentes só do falecido. Então, a companheira, coitada, ela só vai receber metade daquilo que compete, da cota que recebem os descendentes. Os filhos, por exemplo, do falecido. Certo. Então, aqui a gente já tem... Raquel, não tem uma tal de uma reserva da quarta parte? Não. Essa reserva da quarta parte, ela fica lá no artigo 1.829.1. Então, ela só serve para o cônjuge sobrevivente, não para o companheiro. Beleza, até aqui. Então, já falamos sobre uma concorrência. Raquel, nesse caso específico, eu também tenho que fazer aquela divisão? Que divisão? A divisão de meação e herança, com certeza. Lembrando que eu tenho que focar naqueles bens que foram adquiridos onerosamente durante a união estável. E aí, se o casal não tem nenhum contrato escrito em sentido contrário, eu vou entender que o regime patrimonial que vai reger as relações daquele casal é o regime da comunhão parcial de bens. Logo, eu vou fazer a separação. Imagina, esse casal começou a conviver junto, em união estável. Eles não tinham patrimônio nenhum antes, mas eles adquiriram um patrimônio onerosamente. Aí, entra carro, apartamento, chácara. Três imóveis. Nesse caso específico, percebam. Esses bens foram adquiridos onerosamente durante a união estável. Então, primeira coisa, eu aplico o regime da comunhão parcial de bens e eu reservo a meação. Desse bloco de bens, 50% é da companheira, meação, e os outros 50% é herança. Raquel, ela vai concorrer na herança? Sim. Ela vai ter a meação e vai concorrer também na herança, junto com os descendentes. Que se forem só filhos do falecido, faz com que ela receba, nessa parte da herança, metade do que compete, do que acota parte dos descendentes. Raquel, mas nesse ponto, parece que a companheira foi beneficiada em relação ao conje, certo? Por quê? Porque lá, na análise da sucessão, envolvendo casamento, a gente viu o artigo 1829, 1, e eu falei pra vocês aquela regrinha do professor Cristiano Chaves. Quem herda não meia e quem meia não herda. Então, percebam bem, aquela frase-chave, ela só se aplica na hipótese do artigo 1829, inciso 1º, não confundam. Aqui, na análise da sucessão da companheira ou do companheiro sobrevivente, eu não posso admitir aquela regrinha de ouro. Então, aqui, é possível que a companheira, ela receba a sua meação e ela receba também uma cota da parte da herança. Então, aqui, parece que ela foi beneficiada. Aí, ok. Você não pode se esquecer que parte desse patrimônio do falecido, ele pode ser um patrimônio que foi adquirido gratuitamente ou até mesmo que tenha sido adquirido antes da união estável. Nesses bens, a companheira, ela não vai ter nem meação, nem herança. Certinho? Raquel, o que mais? Falamos, então, sobre a concorrência entre a companheira e os descendentes. Vamos para o inciso 2. O inciso 2 diz assim, quando a companheira, ela concorrer com os demais parentes sucessíveis, todo mundo, ascendentes, colaterais de segundo, terceiro e quarto grau. Então, olha a diferença. Quando eu analisava o artigo 1829, inciso 1º, eu analisei, eu falei com vocês que se não tiver descendentes, nós vamos para os ascendentes, em concorrência com o conge. Se não tiver nem descendente, nem ascendente, o conge recebe tudo. Ele é herdeiro exclusivo, herdeiro universal. Agora, olha a companheira como ela foi desprestigiada. Ela vai concorrer com os descendentes, ela vai, tudo bem, ela pode até se beneficiar porque ela está recebendo meação e herança. Mas quando ela concorrer com filhos só do autor da herança, ela recebe metade dessa herança. A metade da parte que compete aos filhos, aos descendentes. Tranquilo. O que mais? Aqui, além dessa análise, eu tenho que lembrar que no inciso 2, ela está concorrendo com todos os outros parentes. Então, olha que injustiça. A companheira, ela tem que dividir a herança com primos do falecido, pessoas que nem tinham contato com ele, que certamente, do ponto de vista prático, talvez o autor da herança nem quisesse beneficiar essas pessoas. Então, no inciso 2, você tem um caso de concorrência sucessória que é desarrasoada. E lá diz o seguinte, quando o companheiro ou quando a companheira, ela concorrer com os demais parentes sejam ascendentes, sejam colaterais de segundo, terceiro e quarto graus, nessa hipótese específica, ela vai, o cônjuge, desculpa, o companheiro sobrevivente ou companheira vai ter direito a um terço. Então, o código, ele se restringe a fazer essa análise. Ele estabelece uma concorrência geral. Então, a companheira recebe tudo quando, Raquel? A companheira ou o companheiro sobrevivente tem o direito de receber toda a herança, primeiro eu vou decotar a ameação, obviamente, quando ela existir, mas vai receber toda a herança quando não tiver praticamente ninguém. Então, quando é que a companheira vai ser herdeira, né? Eu posso dizer aqui que ela é uma herdeira universal ou exclusiva, quando não tiver nem descendente, nem ascendente, nem irmão, nem tio, nem sobrinho, nem primo. Ou seja, hipótese que vai acontecer o quê? Em um caso, em um milhão. Então, ela não foi prestigiada, não houve um tratamento igualitário entre essa companheira e entre o cônjuge sobrevivente, certo? E aí, é claro, falamos sobre essa divisão e o detalhe, toda a análise desse artigo, 1790, ela tem que ser feita sempre com o gancho relacionado ao quê? Ao caput, porque o caput diz, tudo que vai ser falado aqui nos incisos, leva em consideração os bens adquiridos onerosamente durante a união estável, certo? Analisar essa perspectiva é de suma importância. E aí, você pode me perguntar o seguinte, nossa, Raquel, a companheira, então, ela não foi nem um pouco protegida. Há um tratamento diferenciado. Por isso que, sabiamente, o Supremo Tribunal Federal enfrenta atualmente essa matéria, está suspenso o julgamento, mas enfrenta com bastante sabedoria e com bastante razoabilidade. E aí, é claro, será que a companheira não tem mais nenhum direito? Tem. É o chamado direito real de habitação. Sobre essa temática, vamos analisar aqui a pergunta de um estudante. O companheiro sobrevivente tem direito real de habitação? Será que a companheira ou o companheiro sobrevivente tem o tal do direito real de habitação? E aí, percebam, eu nem toquei nesse assunto quando eu falava da sucessão do cônjuge de sobrevivente, de propósito, porque eu resolvi falar sobre o direito real de habitação conjugado, falando sobre esse direito na perspectiva do cônjuge e também na perspectiva do companheiro. Antes, porém, eu quero dar o desfecho do artigo 1790. Aí, a gente fala desse direito real de habitação. Raquel, o que faltou falar desse artigo 1790? Olha que singelo. Se você diz que tudo que o artigo, ele se relaciona, diz respeito aos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, percebam a situação esdrúxula. Raquel, que situação esdrúxula é essa? Olha lá, aquele casal vive em união estável e aí o patrimônio, eles não adquiriram nenhum patrimônio juntos. Todo patrimônio que esse casal tem, ele está apenas em nome do companheiro e foi patrimônio adquirido antes da união estável. Então, é um patrimônio particular, é um patrimônio exclusivo. Ok, até aqui eu entendi. Então, imagina, se esse casal está junto, durante a união estável não adquiriram nada, aí o companheiro vai e falece. E aí? E aí que nesse caso a companheira não tem nem meiação, porque você não adquiriu bens onerosamente durante a união estável e você também não teria em tese o direito sucessório. Percebam que a análise literal do artigo 1790, ela leva a resultados injustos. Então, alguns autores dizem, é necessário na hora de você aplicar o artigo 1790, que você às vezes faça uma análise segmentada, desmembrada entre os incisos e o caput. Em outras palavras, nesse caso específico, se o companheiro, ele tinha um patrimônio e esse patrimônio foi todo adquirido antes, apesar dela não ter meiação, ela teria direito sim à herança, junto com os demais parentes sucessíveis. Certo? Sou pena de você ter resultados, como eu já disse, injustos, desarrasoados. Há uma parte, uma parcela minoritária da doutrina que entende o seguinte, se não tem nenhum parente sucessível, só a companheira e o bem que está envolvido, é um bem adquirido antes da união, então esse patrimônio não vai para a companheira, vai para a fazenda pública, herança jacente ou vacante. Então, essa é uma interpretação totalmente desarrasoada e ela não está de acordo com os princípios, com os postulados constitucionais. Certo? Então, em muito boa hora, haverá esse reconhecimento da inconstitucionalidade, nesse tal artigo 1790. Raquel, agora eu quero que você mencione um pouquinho sobre o direito real de habitação. O direito real de habitação, ele é previsto no artigo 1831 do Código Civil, só que ele só contempla o direito real de habitação em relação ao cônjuge sobrevivente. Então, esse artigo, ele é muito claro. Ele diz assim, imagina que independentemente da viúva ela receber meação, independentemente dela receber herança, se ela está morando no imóvel do casal e esse imóvel é o único dessa natureza a ser inventariado, certo? É o único bem dessa natureza deixado pelo falecido, por exemplo. Ela pode fazer prevalecer o seu direito real de habitação. E o que seria esse direito, Raquel? Seria o seguinte, independente da viúva ter bens particulares, ter outros imóveis, ter apartamentos no nome dela, independente disso. Independente dela ser meira ou herdeira, ela pode querer manter-se naquele imóvel, é ali o histórico da família, é uma marca registrada, é um locus que tem toda uma simbologia. Então, ela pode querer permanecer nesse imóvel para fins de moradia própria. Então, nesse caso específico, ela vai fazer valer o direito real de habitação, mesmo que existam outros bens dela, em nome dela, exclusivos, nos quais ela poderia estar morando. Então, percebam, a ideia originária do direito real de habitação era proteger. Proteger quem? Proteger aquele cônjuge. Vocês devem se lembrar que no Código Civil de 16, o cônjuge, por exemplo, ele não era herdeiro necessário. Então, quando a gente fala que não era herdeiro necessário, não havia também concorrência sucessória. No Código de 16, você falava o seguinte, olha como é que vai distribuir a herança. Primeiro, descendentes não tem, ascendentes não tem, cônjuge. Então, não havia concorrência sucessória que nós temos hoje. Então, percebam, chegaríamos ao absurdo de, em determinadas situações, o cônjuge não levar nada. Então, ele ficaria sem ter até mesmo onde morar. Então, criou-se essa figura do direito real de habitação. É um mecanismo extremamente, essencialmente, protetivo. Agora, é claro que na atualidade, as pessoas têm dado uma certa distorção a esse instituto, que era até então protetivo. Percebam, até então, nas legislações pretéritas, nem se falava em direito real de habitação. Falava-se em uso fruto vidual, uso fruto da viúva, certo? Mas, o que acontece? Superada essa terminologia, hoje fala-se em direito real de habitação, que é um direito real, ok? Previsto aonde? Previsto no artigo 1225 do Código Civil. E aí, ele é utilizado para fins de moradia. Mas, olha o detalhe. O artigo 1831 reconhece o direito real de habitação do cônjuge e estabelece que esse direito, ele é um direito vitalício e ele também é incondicionado. Aí, a gente acaba desaguando em um absurdo jurídico. Qual o absurdo? Imagina que esse cônjuge faça valer o direito real de habitação e aí eu queira permanecer naquele imóvel do casal e aí perceba, a gente vai fazer o formal de partilha, vai dividir tudo, mas não pode vender o bem. Por quê? Porque a gente tem que esperar o exercício do direito real de habitação. A menos que você consiga vender e a pessoa que adquira esse bem consiga esperar. Ela possa ficar sem exercer a posse plena. Então, na vida prática isso é bem complicado. Então, percebam, imagina que esse casal, né, era casado civilmente, o cara faleceu, deixou a mulher, o único imóvel a ser partilhado é aquele que o casal morava, certo? E aí, eu vou deixar o cônjuge sobrevivente, a viúva. Só que imagina a problemática. E se, além dos filhos comuns, havia também filhos só do falecido? Será que eles também são obrigados a respeitar esse direito real de habitação? Ou nós devemos providenciar a venda desse bem e partilhar a cota de cada um? Esse entendimento que eu falei por último é o entendimento que tem prevalecido nos tribunais superiores, em especial aqui o STJ. Então, percebam, esse respeito ao direito real de habitação, ele é primordial quando você está falando de proteção realmente e quando os filhos que estão envolvidos são filhos, por exemplo, só do falecido e da viúva. Então, são filhos comuns. Agora, quando houver uma mistura, filhos que são comuns e filhos não comuns, esses outros filhos não têm esse dever, esse resguardo ou até mesmo essa preocupação com o princípio da solidariedade familiar ou social. Raquel, então, olha o absurdo. O único imóvel que foi deixado dessa natureza para ser inventariado é o imóvel onde a viúva está. E se a viúva casar de novo? E se a viúva contrair uma união estável? Nesse caso, ela não perderia o direito real de habitação. Ela poderia levar para aquela casa o seu novo cônjuge ou companheiro e ficar até a sua morte. Então, percebam, eu pego um instituto que foi criado num ambiente em que era necessária a proteção e se eu aplico esse mesmo dispositivo hoje na sua literalidade, eu chego a situações absurdas. Só que o mais absurdo, você não sabe, é que esse direito real de habitação também é reconhecido a companheira, mas com distinções, com divergências. Raquel me explica, quem contemplou, a gente sabe que existem alguns instrumentos normativos que tentaram regulamentar a união estável, certo? E aí, é claro, esses instrumentos normativos, nós falamos sobre isso, artigo, a lei, na verdade, 8971 de 94 e a 9278 de 96. Então, quando você fala dessas leis, são leis que trataram além do direito a alimentos, falaram também do direito sucessório e também do direito real de habitação. Então, percebam, apesar do Código Civil ter sido silencioso quanto a esse tal direito real de habitação da companheira, esse direito se mantém em pleno vigor. Até porque essas leis que eu falei, de 94 e de 96, elas não foram completamente revogadas. Ok? Raquel, mas você disse que há um tratamento aí diferenciado. É, existe um tratamento diferenciado, sim. Qual é o tratamento? Se o único imóvel dessa natureza, sem inventariado, foi esse imóvel onde a companheira está residindo, a viúva, a companheira viúva, então ela também vai ter o direito real de habitação. Perfeito. Mas, o direito real de habitação da companheira, ele é vitalício, até aí está igual, mas ele é condicionado. Raquel, não entendi. Por que esse direito real de habitação da companheira é condicionado? Porque se a companheira casar-se ou contrair nova união estável, ela perde esse direito real de habitação. Então, percebam, dois pesos, duas medidas, por que o direito real de habitação, ele é tratado de forma diferenciada para a companheira e para o cônjuge sobrevivente. Então, percebam, na vida prática, vários magistrados, quando os casos são levados à sua apreciação, eles até o que? Afastam essa distinção. Eles dizem, olha, ou eu digo que o direito, ele é vitalício e condicionado para todo mundo, ou ele é vitalício e incondicionado para todo mundo. Então, é possível verificar em algumas decisões uma busca pelo tratamento homogêneo, tanto a sucessão da companheira, como a sucessão do cônjuge. Então, de qualquer sorte, é importante saber que esse direito real de habitação, ele substitui o, até então, usufruto vidual e que ele é, sim, reconhecido tanto para a união estável como para o cônjuge sobrevivente. E aí, é claro, a lei diz, independentemente de meação ou de herança, se aquele imóvel é o único dessa natureza inventarial, a natureza residencial, então, é possível fazer valer esse direito real de habitação. Aí, você pode me fazer o seguinte questionamento. Raquel, direito real de habitação, nesse caso específico, é um direito que pode ser renunciado? Será que o cônjuge, no meio do inventário, ou até mesmo companheiro, nos autos do inventário, ele pode se manifestar dizendo, embora aplicável o artigo 1831, ou até mesmo as outras leis que eu mencionei, eu posso renunciar desde que eu faça isso de forma expressa? Então, trata-se de um direito que pode ser objeto de renúncia. Acerca dessa temática, eu trago para vocês aqui, enunciados das Jornadas de Direito Civil, que são imprescindíveis no estudo dessa matéria. Então, olha lá, eu tenho aqui, gente, sobre esse tal direito real de habitação, o enunciado 117 e 271 da Jornada de Direito Civil. Essa matéria, Direito Real de Habitação, é interessante, percebam que, na nossa outra aula, eu passei uma série de julgados, julgados que envolviam a ordem de vocação hereditária, ou até mesmo a ordem de vocação sucessória, e também o quê? Além disso, aqueles julgados tratam de algumas situações do direito real de habitação. Vale a pena mencionar um caso interessante com vocês, que envolvia o seguinte, aqui era um direito real de habitação normal, não envolvia aqui, de forma específica, a companheira, mas a mulher insistiu no direito real de habitação, muito embora ela tivesse bens particulares, bens imóveis no nome dela, ou seja, outros locais nos quais ela podia exercer o direito dela de moradia. E o que acontece? Um dos filhos com os quais esse cônjuge concorria, era um filho só do falecido. E olha o detalhe mais do que importante, esse filho, ele era portador aí de síndrome de Dow, e aí ele tinha um curador especial, e ele precisava de obter a sua cota hereditária, por exemplo, para poder adquirir o imóvel, para poder resguardar ele o direito real de moradia. Então, a análise foi feita dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, e eles entenderam que naquele caso específico, era possível sim afastar o direito real de habitação daquele cônjuge, para poder o quê? Permitir a venda, a alienação do bem e a distribuição das cotas hereditárias, porque senão você estaria prejudicando aí um princípio, que é um princípio constitucional, também previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja o princípio da proteção integral, ou do maior e melhor interesse do menor. Então, foi afastado esse direito real de habitação. Obviamente, eu sempre preconizo, eu sempre aconselho os operadores, os estudantes, a analisar os institutos a partir de uma interpretação teleológica, a partir de uma interpretação sistemática. Por quê? Porque se você pega esses institutos, que às vezes foram criados numa determinada realidade histórico-cultural, e você aplica para esses institutos, para esses instrumentos normativos, uma interpretação pobre, que é o que a gente chama de interpretação literal. Então, nesse caso específico, a gente chega a soluções jurídicas injustas, desarrasoadas, desproporcionais. Então, percebam, no momento em que foi criado o direito real de habitação, a criação se justificava. Por quê? Você não tinha o cônjuge, por exemplo, como herdeiro necessário, você não tinha hipóteses de concorrência sucessória. Então, realmente fazia sentido dar aí uma luz no fim do túnel, uma pontinha de esperança para aquela pessoa que conviveu durante anos com o autor da herança, que era o direito real de habitação, que ele é focado na moradia, na habitação mesmo. Agora, pensar esse mesmo direito real de habitação na atual conjuntura, eu tenho que ter certa razoabilidade, porque senão eu acabo prejudicando os demais herdeiros, que querem o quê? Que querem poder usufruir das suas cotas hereditárias. E aí vão ter que ficar o quê? Esperando, sem uma limitação temporal, até quando eu vou ter que realmente esperar para poder receber a minha cota. Será que eu vou realmente o caráter vitalício, ou, né, podendo, inclusive, contrair casamento, união estável e trazer essa outra pessoa? Como é que fica o direito hereditário dos demais? Então, por isso que os tribunais têm dado uma interpretação cada vez mais ponderada a esse dispositivo, principalmente quando eu falo do direito real de habitação, envolvendo aí a companheira sobrevivente. É um direito também reconhecido a ela. Dentro dessa sistemática, desse nosso tópico que a gente busca trabalhar nesse encontro, nessa nossa aula, nós temos mais uma pergunta de um estudante. Quando houve o primeiro reconhecimento normativo da sucessão da União Estável? Olha que interessante essa pergunta. Como a gente fez aquela análise histórica da própria União Estável, antes de falar da sucessão na União Estável? Lembrem-se, eu falei que o reconhecimento da União Estável como entidade familiar ocorreu com a Constituição de 88. Só que, além disso, não houve mudanças significativas na sociedade, mesmo com esse reconhecimento feito pela Constituição. Então, foi necessário o trabalho do legislador infraconstitucional. E as normas que regulamentaram a União Estável e os seus múltiplos direitos, sucessões, alimentos, foi o quê? Foi a Lei 8971, de 94, e a 9278, de 96. Então, falando um pouquinho sobre usufruto vidual, a primeira que tratou de sucessões foi a 8971. Ela falava de alimentos também. 8971, de 94. Depois, a 9278, de 96, já tratava aí do direito real de habitação. Ponto esse que se mantém em vigor, ok? Aí, eu tenho uma outra análise a fazer com vocês. Raquel, é possível a concorrência sucessória entre cônjuge e entre companheira? Como assim? Olha lá, será que num caso específico é possível concorrer na herança tanto cônjuge e sobrevivente como companheiro? E aí, eu volto naquele artigo 1830, que falava, como diz o professor Rolf Madaleno, da culpa mortuária ou da culpa funerária. Eita, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu falei o seguinte para vocês, que se o cônjuge, no momento que abriu a sucessão, no momento da morte, tá? O cônjuge sobrevivente, ele estava separado judicialmente, ou separado de fato há mais de dois anos, ele não entra, ele não concorre, ele não herda. Só que o artigo 1830, ele tem uma cilada. Ele diz, se você, cônjuge sobrevivente, estava separado ou toda herança, judicialmente, você não entra. Se você estava separado de fato há mais de dois anos, você também não entra, salvo se você provar que a separação não foi por sua culpa, e sim por culpa do falecido. Por isso a gente chama de culpa mortuária ou culpa funerária. E aí? E aí que a gente instala um problema sem precedentes. Imagina que houve a separação de fato do casal, esse marido separou de fato, não tem mais vínculo de afetividade, de solidariedade familiar nem social, e aí ele contraiu uma união estável. Até porque a pessoa pode contrair união estável com alguém que esteja casado no papel, mas que esteja separado de fato. Não precisa estar necessariamente divorciado para você contrair a união estável. Então, olha lá, o nosso amigo, exemplo, Carlos, ele era casado, o Carlos era casado com Ana. E aí ele separou de fato. Nessa separação de fato, o Carlos contraiu união estável com Mara. Então, o Carlos vive agora com a Mara em união estável, e eles adquiriram um patrimônio, eles tiveram filhos juntos. Olha o problema, o Carlos vai e falece. E aí o que acontece? Nessa segunda sucessão aqui, nessa segunda análise, eu estou falando do Carlos e da Mara, que viviam em união estável. Então, eu vou aplicar o artigo 1790. Para aqueles bens adquiridos onerosamente durante a união estável, ela vai receber, ela vai tirar a ameação dela e ela vai receber também herança. Só que percebam, a Ana, ela vai dizer o seguinte, a separação não foi por minha causa. Então, ela volta a suceder. E aí imagina que ela estava casada no regime da comunhão parcial de bens. E aí na comunhão parcial de bens, se ela estiver concorrendo com filhos, onde ela herda, ela não meia. Lembra? 1829. Então, comunhão parcial de bens. Aqueles bens que foram adquiridos enquanto eles estavam juntos, eu vou tirar a ameação e vou tirar a herança. Agora, concorda comigo que esses bens que foram adquiridos pelo Carlos e pela Mara, eles são bens particulares em relação à Ana. A Ana vai dizer, são bens que foram adquiridos em nome desse casal e que são bens particulares, são bens exclusivos. Então, nessa parte, eu tenho como concorrer. Então, percebam, do patrimônio adquirido por Carlos e por Mara, onerosamente, eu separo a ameação da Mara e o restante é a herança. Nessa herança, vão entrar os filhos, todos eles, vai entrar a Mara companheira, nos termos do 1790, e vai entrar também o quê? O cônjuge sobrevivente. Então, percebam, esse artigo 1830, ele me causa um problema sem precedentes. Ele fala de uma culpa de uma pessoa que não existe mais e, além disso, além dessa culpa mortuária, ele estabelece uma concorrência sucessória entre o cônjuge sobrevivente e a companheira sobrevivente. Uma situação totalmente diferenciada. Certo? Então, fazendo aqui a nossa retrospectiva, nessa aula 4, qual foi a nossa temática principal? Nós trabalhamos com a sucessão envolvendo a companheira, a sucessão na união estável. E aí, o nosso foco foi no artigo 1790, eu mencionei para vocês o recurso extraordinário que está pendente de julgamento no Supremo, que vai declarar, finalmente, a inconstitucionalidade desse dispositivo. E nós falamos também sobre o tal direito real de habitação, que é reconhecido ao cônjuge sobrevivente e também ao companheiro sobrevivente, com algumas ressalvas, com algumas mitigações. Vamos, então, agora, fazer um descanso e eu encontro vocês na nossa última aula, aula 5, para tratar de sucessão testamentária. Eu espero vocês. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto